Amor Vinho que embriaga e faz enlouquecer Espumas de um desejo, de um novo mar de flores Soluços de um beijo que traz amores Lampejos de uma luz Que iluminam os corações Anjo que conduz ao país das ilusões A vida é risonha e cheias de venturas mil Sobre um céu que é eu, em todo esplendor Amor delicioso, amor 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 Música Não perjuí o maluco, ilumina os corações, mas julguei como a paisa te mudou. Não perjuí o maluco, ilumina os corações. Música 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 Música